E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kendi aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez vamos com o primeiro vídeo do especial de My Engineer, né pessoal? Então já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal se você não está inscrito, ok pessoal? Bom, esse vídeo vai ser diferente dos outros porque esse aqui não vai ter um resumo do Running King Do que aconteceu na série Esse vídeo aqui é totalmente focado na novel Space que conta a história de Running King, ok pessoal? Provavelmente esse vídeo contém spoilers de My Engineer 2, pessoal E os outros vídeos do especial foi um resumo que eu fiz de cada casal sobre a primeira temporada de My Engineer, ok? E Kennedy, cadê o resumo de Running King? Gente, eu vou fazer o resumo de Running King, como vocês queiram falar aí É assim que a gente tiver uma data mais próxima aí da série, ok gente? Dos outros casais eu já fiz os vídeos, vão ser liberados pra vocês toda terça-feira a partir de meio dia no ano Então sem mais enrolações, bora falar sobre a novel Space, gente E olha, pra você que estava esperando só arco-íris, o buraco é bem mais embaixo, meu amor Então vamos lá, se prepare para a intensidade Porque a quantidade de emoções que você sente nessa novel é surreal Qual que é a história de Running King então, pessoal? A gente tem aqui o Sammy, que é o Run Ele é uma pessoa ali com descendência ocidental, né? Na novel o olho dele é azul claro, um azul quase branco mesmo Inclusive o King compara o olho do Run várias vezes com o mar durante o dia, sabe? Então assim, o Run na novel tem um olho azul Ele tem uma personalidade muito forte, né? Ele é bem alto também, ele é bem musculoso E o King já tem os olhos castanho-mel E ele é bem o Talai mesmo, sabe? Uma pessoa um pouco mais magra ali Bom, em relação à história, né? Eu acho que pra você que já viu a série de dispensa comentários, né, gente? Simplesmente o King se interessa pelo Run Porque o Run não dá nenhuma atenção pra ele Inclusive o Run, ele não conversa com o King, né? E se ele for responder o King, ele responde por mensagem de texto Então assim, o King se sente muito atraído pelo Run Porque ele acha o Run uma pessoa interessante E ele gosta de coisas interessantes E uma coisa que eu não falo com o King, né? Tanto que o King demora pra descobrir o nome do Run, né? Ele descobre ali pelos amigos, pelo Facebook e tal Que o King apelidou o Run de Aining Garoto frio, garoto legal ou garoto calado Você pode escolher aí Eu acho que é mais propício na série Ficou como garoto frio mesmo E de vez em quando também fica garoço legal Alterna aí Mas o King chama o Run de Aining, né? Não chama ele de Run O medo de cachorro do King, gente Vem porque ele fala que ele foi atacado por um cachorro de uma vizinha Quando ele era criança, né? E ele acabou tendo um trauma de cachorro E é por isso que ele tem medo de cachorro O que eu quero contar pra vocês, gente É que Spacer, ela é narrada pelo King e pelo Run Então a gente tem o ponto de vista do King E o ponto de vista pro Run E isso faz com que a novel seja muito divertida, gente Porque o King é um dos melhores personagens que eu já li Numa novel Boys Love, gente Ele é sensacional O jeito que ele tem a particularidade dele de narrar Ele te mata de rir, gente É muito engraçado mesmo E bom, gente Então eu irei começar aqui essa história Por onde ela começa mesmo, né, gente? A história de Spacer, ela começa ali mais ou menos Um pouquinho depois de My Engineer, né? A história começa naquela cena ali Onde eles estão organizando ali o evento, sabe? Onde o Bon tá tentando flertar com o Duane ainda, entendeu? Aqui começa Run e King O que acontece, gente É que o King vê o Run ali E ele acha o Run muito bonito Ele tenta interagir com o Run Mas o Run, tipo, ignora ele completamente, entendeu? E aí isso desperta o interesse do King Porque ele quer saber por que essa pessoa tão bonita ali Que é uma pessoa que também tem um olhar muito firme Tá muito sério Uma postura, digamos, até militar E uma coisa também É que o Run, ele ignora todo mundo, entendeu? Ele só conversa com quem é próximo dele E ele também é muito na dele também Isso desperta a atenção do King E o King é uma pessoa muito introvertida, entendeu, gente? Então assim, o King é enxerido E vai lá e quer encher o saco do Run mesmo Quer fazer com que o Run converse com ele, né, gente? E outra coisa também que acontece aqui É que o King, ele boiola muito pela beleza do Run, né, gente? Como eu contei pra vocês É que a beleza dele é extrema E isso é uma coisa que o King faz demais na novel Boiolar pela beleza do mozão dele, né? E aí o que acontece? É que o Run despertou o interesse do King, né? Principalmente que acontece uma frase aqui Onde o Run fala pro Bon Que se ele não cuidar bem do doente Se ele fazer qualquer coisa com o doente Que ele vai matar o Bon E aí o King, tipo, já se arrepia inteiro Já fica tipo assim Nossa, ele ficou ainda mais interessante aí, entendeu? E começa a jornada do King De tentar se aproximar do Run E fazer com que o Run converse com ele O que acontece na novel E não teve na série É bem quando o Run e o King Estão se conhecendo ali mesmo Acontece que o Run, tipo, tá bem próximo do King, né? Porque o King senta ali do lado dele Fica bem próximo dele E o King começa a interagir com o Run Ele fala que o Run é muito bonito Que ele... Por que que ele não converse, né? Por que que você não fala? Você não sabe falar, entendeu? O King fica assim Porque ele quer fazer com que o Run converse com ele, né? Uma coisa também, gente É que o Run converse com as outras pessoas Que é próximo dele Mas com o King não E o King fica chate com isso, né? Por que que ele converse com as outras pessoas E comigo não? E aí, gente Na hora que eles estão ali Um perto do outro Os narizes acabam se tocando, né? Porque o King meio que se abaixa O Run se abaixa também E os narizes se tocam, gente Então, sim Aqui é a primeira vez Que o King e o Run Tocam um no corpo do outro, né? Literalmente A ponta do nariz deles se tocam E nisso que eles ainda nem Começaram a se conhecer ainda, né, gente? Assim, você se arrepia inteiro Porque é uma cena maravilhosa O King fala que ele sentiu uma electricidade Ali no ar, sabe? Ele sentiu uma faísca ali E você fica tipo assim Mano, conheceu o amor da sua vida, entendeu? Bom, gente E aí acontece essas cenas Que vocês viram na série mesmo Onde o King começa a se aproximar do Run também Por causa pra ajudar ele a estudar e tal Você tem aquela icônica cena do suco de laranja mesmo Que ele corre pra buscar o suco de laranja Porque o King quer tomar o suco de laranja E uma coisa que eu quero contar pra vocês Em relação a isso, gente É que como o Run não conversa com o King Daí ele mal, mal manda mensagem de texto na nova É bem difícil mesmo O King fala sozinho durante muito tempo É que o Run, ele arrasta o King pra todo lado, gente Ele gosta de arrastar o King Então ele pega o King se arrastando pra onde ele quiser, entendeu? E aqui nessa cena Aquela cena ali do ônibus, né? Que tá chovendo E ele pega o King e arrasta pro ponto de ônibus Isso acontece na nova mesmo E aí quando os dois entram no ônibus Eles não conseguem um lugar pra sentar Eles ficam em pé E na nova, gente Eles tão, tipo, muito próximos ali E o ônibus tá mexendo muito E o King se desequilibra Só que aí o que acontece? O Run mete a mão na cintura do King Bem jeito de namoradinhos que namoram mesmo Segurando ali a cintura do mozão Pra ele não cair E aí depois que o ônibus se estabiliza O King olha pra ele tipo assim Você já pode me largar E o Run olha pra ele com um olhar de tipo assim Eu não vou te largar Por quê? Porque você é meu mozão Mentira, né? Na verdade o Run falou com o King Que ele não vai fazer isso Porque o King é muito estabanado E o King se força contra ele novamente, né gente? E aí o que acontece? O ônibus faz mais uma curva rígida E o Run continua segurando firme Na cintura do King, gente Ele segura bem firme mesmo Ao ponto que o King até se joga Em cima do Run E fica segurando a camisa dele Enquanto o Run tá segurando a cintura dele Gente, imagina essa cena na nova Imagina essa cena na série Gente, não sei por quê Que eles cortaram isso Foi sensacional E aí depois disso, né? Eles sentam ali E ficam escutando a música Close Igual vocês viram aí Na série mesmo, né gente? Mas assim, eu queria muito ver O Percy segurando a cintura do Salah, gente A gente ia boiolar com muita força Porque o Run com a mão na cintura dele O tempo inteiro, gente Até eles se sentarem O anão tirou a mão da cintura do King Sensacional E gente, na próxima cena É uma cena muito engraçada Vocês lembram que eu falei pra vocês Que o King tem ciúmes das outras pessoas? Porque o Run fala com as outras pessoas, né? E com o King Ou ele digita no celular E ele fica apenas em silêncio, né? Aqui, ele acaba interagindo ali Com um dos amigos dele, né? E aí o King fica com raiva, mano Ele vira pro homem e fala assim Caramba, ele falou 13 palavras pra ele E isso ele nunca falou pra mim E gente, sim O King decorou cada uma das palavras Que o Run já falou pra ele E aí o King se aproxima do Run novamente, né? Porque ele quer conversar com o Run E ele começa a falar da tatuagem Que ele queria fazer tatuagem e tal Ele fica olhando ali As tatuagens do Run o tempo inteiro Aliás, na primeira oportunidade Sempre o King agarra, gente Ele sempre toca nas tatuagens do Run E o Run não faz nada Ele só deixa, entendeu? E o Run tem tatuagem no corpo inteiro, gente Ou seja King toca no corpo inteiro do Run, entendeu? Nessa cena ali no bíceps dele, né? Porque ele tem uma tatuagem aqui e tal O Zerboiolando com muita força Porque eu já falei pra vocês Que o King fala o tempo inteiro Da beleza do Run O Run é tão bonito Que é uma chama brilhante Que você não deixa de olhar, entendeu? Ele é tão bonito como o sol É o King boiola muito Pela beleza do mozão dele E a gente pelos dois, né, gente? Porque afinal de contas Eles são perfeitos E aí, gente? Bom, eu contei pra vocês Que o King começa a dar uma De professor particular pro Run, né? Gente, isso aproxima eles ali Cada vez mais O Run, ele começa a perceber Que essa pessoa se importa muito com ele, né? E o King também fica fazendo Umas brincadeiras com o Run Ele provoca o Run o tempo inteiro E o Run continua até aquele jeito firme Sem falar nada, gente Então, assim O Percy deu um show de atuação Porque o Run na novel É desse jeito mesmo, entendeu? Ele é frio desse jeito Ele mal interage ali Com as pessoas que ele não conhece, né? Tanto que ele filha pro King E fala que ele não interage com o King Porque eles não são próximos E, gente, durante esse estudo, né? Essa cena não teve má engenia Mas na novel, durante esse estudo Em particular pra uma prova ali O King e o Run novamente Colam a testa um no outro, né? Porque o que acontece é que O King se abaixa pra poder Fazer um negócio ali Escrever um negócio ali E o Run faz isso instantaneamente também Então, assim Eles já estão ali com os corpos Conectados E assim que o King mexe O Run mexe, entendeu? E aí o que acontece? A testa deles colidem Eles ficam parados Com a testa colidinha Um olhando intensamente pro outro E o King, nesse momento Fala que o coração dele acelerou Tanto que ele tem até medo Do Run escutar as batidas Do coração dele Mas o King, ele acha Que isso não é nada, entendeu? Isso é porque o coração dele Tá acelerando É porque o Run é muito bonito E o Run causa isso nele, entendeu? Em um momento no Rio O King leva isso pra amor, sabe? Ele simplesmente Quer se aproximar do Run Porque ele acha o Run interessante O Run despertou o interesse dele Acontece o que vocês viram Na série mesmo, né, gente? Em relação a eles Andando de bicicleta juntos, né? O Run levando o King Pra andar de bicicleta dele Cara, como eu falei pra vocês Ele leva ele arrastado, né? Porque ele não fala com o Run E eu acho isso muito fofo, gente Toda vez que o Run arrasta O King é boiola com muita força Porque o King fica tipo assim Mano, por que você não fala? Por que você fica me arrastando, entendeu? Mas, gente, o que acontece? É que o King adora Porque ele adora receber O toque do mozão dele, entendeu? E aí, ele conhece ali A irmã do Run, né? Vocês lembram aí Da Pi com Fá Vocês lembram aí Da Pi com Fá, né? Que é uma fujosta ali Irmã do King Uma das melhores personagens Imagina, eu morro de rir dela E no apartamento do King, né? E aí, na novela Como a gente tá vendo O ponto de vista do King A gente consegue entender Um pouco melhor essa cena Que o Run fica olhando ali Uma planta, né, gente? Ele fica olhando ali Uma planta carnívora E o King acha que o Run Se interessou por aquilo E aí, é daí Que o King tira a ideia De dar aquela planta carnívora Para o Run Que ele falou que é o filho deles Que é o Non-Kang, né, gente? O que acontece aqui também, gente É que o rolê do pai do Run Também já começa a aparecer, né? Em relação ali O Run ainda não descobriu tudo Mas ele já desconfia de alguma coisa Ele já tá ficando meio chateado ali E o King percebe isso E leva ele pra base secreta, ok? Diferentemente da série, gente É na base secreta ali do King, né? Na novel Que o King dá a plantinha ali Para o Run, né? O Non-Kang E outra coisa Que ele também vira pro Run E fala que ele deu essa planta pro Run Ele demorou muito pra plantar ela Que é muito difícil, né? Lembrando que o King É o nosso rei plantinha, né, gente? Esse aqui, assim Ele tem planta em tudo e qualquer lugar, entendeu? Ele quer fazer um jardim na cozinha Em nível de como que o King ama as plantas, né, gente? Mas, assim Retornando aqui O que acontece É que ele vira pro Run E fala que Ele plantou essa planta pro Run, né? Que é o Non-Kang Porque ele viu que o Run se interessou por isso E ele achou que se ele plantasse essa planta Para o Run O Run ia se interessar por ele também, gente Então, assim Sensacional Mano, o King flerta com o Run Muitas vezes, gente Muitas vezes Mas ele próprio não percebe que isso é um fliste, entendeu? E em relação ao Run O Run percebe que é um fliste E é por isso que de vez em quando Ele fica sem graças E pelo olhando ali pro King Parece que o King Não nota que ele tá flertando com o Run, né, gente? Mas, assim O King flerta com o Run O tempo inteiro, entendeu, gente? O tempo inteiro Então fala aquela frase icônica pra ele, né? Que ele fala que ele gostou muito Obrigado E outra coisa também que acontece aqui É que quando o Run pega o Non-Kang, né? Que é o filho deles O King começa a boiolar Com muita força pelo Run E ele bota ele e o Run Com uma família ali Como o Non-Kang Como filho deles, entendeu? Então, assim O Run de esposa E o King de marido, né, gente? No sentido dele não ser o Wuk E, assim Todo mundo sabe que É mentira, gente Todo, assim O ciclo de amizade inteiro Coloca ele no papel do Wuk, entendeu? Então, assim O King é iludido em relação a isso De vez em quando Ele joga umas pro Run E o Run olha pra ele E faz tipo assim Não, cara Eu sou o Semi E você é o Wuk Entendeu? É tipo isso mesmo E é claro pra vocês Que eles não são um casal Flex, gente O Run Ele é um Semi Ele é um Semi dominador mesmo, entendeu? Vocês vão entender melhor Mais daqui a pouco Mas tenham isso na sua cabeça O Run e King Não é um casal Flex O King é só o Wuk E o Run é só o Semi Ok? Gente, é E aí depois acontece aquela cena Da série mesmo Em relação ao lápis Sabe? Que o Run perdeu o lápis E aí o King Impresta um lápis dele pro Run, né? Ele até faz uma mágica ali Pro Run ficar feliz ali Pra ele poder fazer a prova e tal E aí durante a prova O Run recupera o lápis ali Que a mãe dele fez pra ele, né? Que é o lápis especial Que ele usa pra fazer as provas E ele decide usar O lápis do King Mas aqui a gente tá vendo A cabeça do Run A gente tá no ponto de vista dele E ele pensa ali Que ele escolheu o lápis do King Porque ele fala assim Que se ele falhar O King vai ser responsável Por orientar ele Pelo resto da vida Entendeu, gente? Ou seja O Run já pediu o King Em casamento na mente dele Entendeu, gente? Então assim Run, meu querido Só falta você ir lá E falar com ele Entendeu? Porque pelo amor de Deus Vocês tão muito boiol Um pro outro Gente, é muito boiol Gente, e aí na próxima cena O Run conseguiu ir bem Nessa prova, né? E ele quer agradecer O King por isso E como eu contei pra vocês Ele não conversa com o King Lembrando que a gente tá Aqui no ponto de vista do Run Então a primeira coisa Que ele faz Quando ele acha o King Na faculdade de engenharia É fazer o quê, gente? É arrastar o King novamente Entendeu? E aí o King já tá tipo assim O King só estende o braço Sabe? Porque ele sabe Que o Run vai arrastar ele E ele só fica sorrindo ali Ah, ele vai me arrastar mesmo Gente, fazer o quê? Não posso fazer nada Ele não quer conversar comigo Ele me arrasta E ele arrasta ele ali Para um restaurante E aí os dois Tipo, tão olhando fixamente Um pro outro ali E a gente vê aqui Que o King, ele repara Numas coisas do Run Que o Run fica completamente assustado Porque o King repara Qualquer mudança Que tem no corpo do Run Gente, qualquer uma O Run fez uma tatuagem Muito pequenininha ali E no primeiro momento Que o King olha pra tatuagem Ele já começa a tocar, né? Entendeu? Porque assim, ele nem pergunta Só que já toca e já pergunta Entendeu? Ele toca enquanto pergunta Ah, o que que é isso, Run? Entendeu? Então esse é o nível de boiolagem Do King, né, gente? E aí o Run já olha assim Tipo, como que essa pessoa consegue ser assim, sabe? Como que ele é interessado em mim A ponto de saber qualquer mudança Do meu corpo, né? E nisso, o Run, ele já começa A levar pra outro nível, né? Gente, como eu falei pra vocês O King não acha que é amor Mas o Run, ele entende mais rápido Em relação a isso, né? Então ele vê que sim O King tá flertando com ele E o Run, ele começa a ser aberto Em relação a isso, sabe? Ele começa a abrir o coração dele pro King Porque afinal de contas, gente O King ajudou ele demais O King tá sempre ali pra ele, entendeu? O King sempre ali Fazendo o Run sorrir mesmo O Run tentando que ele ficar Daquele jeito firme Sem falar ruim, entendeu? O Run, ele admira A determinação do King Pra conquistar ele, né, gente? Porque assim Pra vocês terem noção O Run deixou o King falando No chat, né? No Facebook ali Um mês sozinho, gente O King mandou um mês De mensagem pro Run E o Run não respondeu Outra coisa E aí, essa cena aqui Ela não foi pra série Eu queria muito que tivesse Essa cena na série Que é uma cena que os dois Estão comendo juntos ali, gente E o King, né? Ele quer que o marido Boiola pra ele, entendeu? Então o que ele faz? Ele começa a comer como criança, gente O King, quando ele tá com o Run Ele come igual criança mesmo Pra fazer balunça E porque ele sabe Que o Run vai fazer o quê? O Run simplesmente Estende ali o Guaranap E fica limpando a boca do King E aí, quando o King Viu que o Run fez isso De primeira vez, né? Obviamente que eles Boiolam muito um com o outro E é que quando o Run Tá fazendo isso Ele começa a olhar Mais atentamente Para o King, sabe? Ele vira ali E fala que o King É muito bonito Que qualquer pessoa Teria sorte de namorar o King Porque além de ser muito bonito Ele é muito bondoso E ele começa a boiolar pelo King Gente, o que acontece? É que o King, depois que viu Que o Run limpou ali A boca dele Ele começa a fazer de propósito, gente E como eu falei pra você A gente tá no ponto de vista do Run Então o King começa a comer Todo estabanado ali mesmo E o Run fala Que ele teve que limpar A boca do King ali Pelo menos umas dez vezes, entendeu? E ele fica pensando Se ele tá comendo Com uma pessoa adulta Ou com uma criança E enquanto o Run Tá limpando ali A boca do King O King fica rindo dele, gente Fica rindo pro mozão, entendeu? Bom, gente E aí, acontece aquela cena Da série mesmo, né? Onde tá todo mundo ali Na casa do King, né? E os amigos do King Já tão bancando cupida aqui, entendeu? Então eles fazem de tudo Para o Run ficar perto do King, né? E aí, quando o Run e o King Eles acabam saindo ali Pra resolver algumas coisas Em relação à irmã do King Que aparece ali E aí ela começa a fantasiar, né? E o King provoca muito A irmã dele Até fala que ele e o Run Já tem filho e tal Da irmã dele Vai viajando com muita vontade ali Ela até fala que ela já arrumou O vestido de novo pro King Que o Run é rico, entendeu? Então, assim É tudo perfeito Que o King tem que agarrar Esse homem não largar mais E aí o que acontece É que um dos amigos dele Senta entre o Run e o King E aí o King vira para o cara E fala assim Sabia que sentar entre amantes É uma coisa proibida Que dá anos de azar E aí o Cut O amigo dele já olha pra ele E aí ele levanta E o King senta do lado do Run, né gente? Ou seja, gente O King é muito maior Pro mozão dele, né? Não quer que ninguém Fique perto do mozão dele, né? E aí o que acontece, gente É que eles tão comendo camarão E o Run, ele não sabe Descascar camarão Então o King Começa a descascar pra ele E aí Pô, meu Descasquei pra você Tá tudo bem Não tem nem um pouquinho de casa, entendeu? O King fazendo as coisas perfeitas Pro mozão dele E aí, mano O Run já olha pra ele assim Nervoso E aí o King abaixa o dedo, entendeu? Pô, gente O King, ele vai comer o próprio camarão Então ele pega o camarão E ele vai comer Na hora que ele vai enfiar o camarão na boca, gente O Run já olha pra ele assim Já aproxima com muita vontade E já rouba o camarão do King E aí ele rouba o camarão do King E ele não só rouba o camarão do King, né? Ou seja, ele come o camarão no dedo do King Como? Ele vai além Ele come o dedo do King, gente Na hora que o Run tá encostando o lábio ali no camarão A língua dele viaja pelos dedos do King E ele vai fazendo isso aí Pelo menos umas duas vezes, entendeu, gente? Ou seja Run tá flertando muito aqui com o King, entendeu, gente? Eu dei um grito Mas foi um berro nessa cena Porque eu imaginei essa cena E eu assim Já tava nas nuvens Então a gente imagina o Perth Olhando com um olhar sedutor Para o Talai Enquanto ele tá lambendo os dedos dele Por causa do camarão, gente Foi sensacional essa cena Meu Deus, mano Eu boioli muito Eu dei um berro E, gente, vai acontecer o que vocês viram na série mesmo Novamente, né? Em relação ao rolê do pai do Run Que o pai do Run tá atraindo a mãe do Run Com a amiga de infância do Run, né, gente? E isso acontece o que vocês viram na série mesmo O Run fica com raiva Confronta o pai dele Pega os cachorros dele E sai de casa, né? E assim como é na série, gente Na novel O King também tem muito medo de cachorro, né? E aí acontece E aí Ele encontra o Run ali sozinho, né? E aí o King, tipo Na série, vocês viram que o King ficou meio que escondido Por trás de uma caixa, né, gente? Na novel Não Na hora que ele vê o Run ali sozinho Na chuva O King não pensa duas vezes Ele nem lembra dos cachorros Ele só vai correndo até o Run Pra saber o que aconteceu, gente Ou seja King muito preocupado com o Mozante, né? E na hora que ele vê o Run ali Ele só pergunta pro Run Ele nem tá olhando pros cachorros E aí depois que ele nota os cachorros Mas quando ele nota os cachorros Ele tá tão próximo do Run ali Que o Run, ele sorri pro King, né, gente? E aí o King fala pro Run Pra ele poder morar com ele, né? E na hora que eles tão morando juntos O Run, ele se abre pro King, né? Ele fala em relação Que o pai dele fez e tals E diferentemente na série, né? Na novel O que acontece Que o King tá deitado ali na cama E ele fala pro Run deitar ao lado dele E aí quando os dois estão deitados Ali um pro outro, né? O Run fala isso E aí o King dá alguns conselhos pra ele O King fala que não sabe o que vai acontecer Ele não sabe o que o Run deve fazer Mas o que ele sabe É que ele sempre vai estar ali Que o Run pode se apoiar nele, entendeu? Porque ele sempre vai estar ali pra ele E ele só não sabe se isso é o suficiente E aí depois que o Run O que acontece é que o Run Ele abraça o King, né? Ele puxa pro corpo do King E ele direção ao corpo dele E ele vira pro King E fala que isso é mais que o suficiente E aí o que acontece É que os dois dormem juntos Um no corpo quente do outro E isso é uma coisa que acontece muito, gente O Run adora dormir no corpo do King, gente Então assim, eles fazem isso Muitas vezes na novel E eu não sei porque não colocaram Essas cenas em Imagine 1 Eu humildemente espero Que Imagine 1 dos dois tenha, gente Porque isso é uma das coisas Que o Run mais gosta de fazer É dormir no corpo do mozão dele Na próxima cena Acontece aquela cena da série novamente Onde o King tá ali No parque ali com o Run, né? E aí os dois já estão super próximos Um do outro tem ali Do King E a gente descobre aqui Que o Run tem medo de crianças e tal E o King usa isso Pra provocar muito o Run Lembrando que o Run Tá morando com o King E os cachorros dele Ficam ali E cachorros que é o Bolt Que ele sente muitos ciúmes do King Quando ele tá com o Run, entendeu? Então assim, ele provoca muito o King Ele fica tentando assustar o King, entendeu, gente? E é muito fofo ver o King Construindo um amor pelo Bolt E o Bolt acabou bancando aí Um cupido de Run e King, entendeu, gente? É fofo, é maravilhoso Porque a gente vê ali Como que o King confia no Run Como que o King ama muito o Run Ao superar o medo dele ali Dos três gigantes, né, gente? Porque o King fala Que ele continua tendo medo de cachorros Só não tem mais medo dos cachorros Do mozão dele, entendeu? Mas enfim, o que acontece É que vocês viram na série mesmo Que eles tão ali comendo As coisas juntos e tal E o King acabou mordendo a língua dele E nesse momento Ele vira pro Run E fala se a língua dele tá machucado ou não E aí acontece essa cena da série mesmo Onde o Run se aproxima demais Ele fica olhando ali pra ver Se a língua do King tá machucado ou não Eles tão assim super próximos mesmo Um do outro E é que o King começa a boiolar Muito pela beleza do Run Ele fala que o nariz dele É muito proeminente Que a sobrancelha dele é muito grossa Do jeito que ele gosta Que o Run é perfeito E que qualquer um teria a sorte De namorar o Run Porque ele é muito bonito mesmo É tão assustador O jeito que esse homem é bonito E tem aqueles olhos azuis penetrantes Que faz a alma do King sumir Entendeu gente? Então assim King boiola muito E aí o que acontece É que aparece um mendigo Né gente? Na série ficou uma cena muito aleatória Que do nada aparecia um mendigo E dá uma paulada na cabeça do King Né gente? Aqui na novel É bem mais pesado o rolê A de era um estuprador Que não é só um estuprador Como ele tava maltratando um cachorro Né gente? E o King não admite isso Na hora que o King vai tentar salvar Ele de machucar o cachorro ali O cara pega o King Joga o King ali E ele começa ali a tirar a própria roupa E sim gente Ele ia estuprar o King Né? Porque ele machucou o King antes Então o King ele quase foi estuprado E nesse momento O Run já aparece gente E na série vocês não viram isso Ele só apertou a garrafa E o mendigo que bateu no King Ele sumiu Na novel Tá muito mais pesado Que na hora que o Run vê isso Ele explode com tanta força Gente A fúria é extrema Que ele dá um soco certeiro No estuprador E na hora que o estuprador cai no chão O Run pega ele de soco Gente Ele quase mata o cara de soco Ele bate tanto Mas tanto Que o King com toda a força ali Ele se levanta pra tirar o Run De cima do cara Antes que o Run matasse o cara Fala isso Ele vira tipo assim Nunca mais encoste no meu P-King Entendeu gente? Então você já fica assim Todo arrepiado Entendeu? Gente Como eu falei pra vocês O King tá machucado E aí o Run leva ele Para o hospital E aí na hora que o King Tá recebendo o tratamento ali O Run fica do lado dele Segurando ali a mão dele E tal Porque a gente sabe que o King Também tem muito medo de agulha Então o Run sempre tá ali Para apoio dele E aí o Run começa a cuidar muito do King Em relação a fazer alimentos Para ele e tal Ficar ali super próximo do King O King não é uma pessoa Muito fácil de cuidar Porque ele gosta de fazer as coisas Por si próprio E aí o Run fica evitando ele Fica dando remédio para ele Fazendo ele deitar e tal E uma coisa que acontece muito É que o Run Ele dorme alaraçado com o King O tempo inteiro Gente É pra vocês que ele adora dormir No corpo do Run Mas aqui é recíproco gente Porque o King adora dormir No corpo do mozão dele também Então na hora que o Run Tá deitado no sofá ali Mano O King não pensa duas vezes Se joga em cima do Run E se ajeita ali no corpo dele E começa a dormir Entendeu O que que o Run fala O Run abraça ali o King E os dois ficam dormindo juntos O tempo inteiro Gente É meio como que o King Abriu o coração do Run E como que o Run Tá confiando no King Ele se preocupa com o King E o King também Entendeu Eles se abraçando ali Dormindo juntos Afinal de contas A casa do King também Não é muito grande E só tem ali uma cama E mesmo assim tem um sofá E aí o que que acontece Que eles dormem juntos No sofá e na cama Entendeu Porque assim Eles já tão um viciado No corpo do outro E aí gente Na próxima cena O Run tá cozinhando ali Pra eles o almoço E aí o King fala Que ele vai cozinhar Que ele quer aprender a cozinhar E ele pede o Run Pra ensinar ele a cozinhar E o Run já começa A fazer tudo que o King quer Entendeu Ele começa a ensinar o King a cozinhar E aí depois que tudo Fica pronto ali Os dois começam a comer E o King já aproveita A oportunidade Ou seja Eu vou comer E o Run tá aqui O que que ele faz Ele come e come Bebê E começa a sujar Ele todo E aí O que que o Run faz O Run limpa ele Entendeu Então eu já falei pra você O King aproveita As oportunidades que a vida dá a ele Inclusive acontece aquelas cenas Do King começar a tocar Na situação do Run Falar qual que é a favorita dele E tal E na hora que ele faz isso O Run ele sorri E ele se arrepia inteiro É uma eletricidade intensa Que ele sente ali E o Run já sabe Que ele tá começando A gostar do King É sensacional E aí gente Os dois tão ali juntos E aí acontece aquela cena Da série mesmo Em relação ao King Acordar com dor E o Run tá ali Do lado dele E mostrar ali Que o Run sempre ficou Perto do King Quando ele tava recebendo Os tratamentos e tal E aqui ele boiolando Muito pelo King E abraçando ele E colocando ele Na testa dele e tal E vai acontecer a viagem ali E o King e o Run Estão atrasados E eles recebem a ligação ali E na série a gente viu Que o King chama o Run Pra tomar banho com ele Os acordam ali Porque eles estão atrasados e tal E o Run já olha pra ele Com aquele olhar Tipo gay pênico Batendo com força Mas ele vai tomar banho Com o King Né gente A série corta A novel corta Kennedy Nem um pouco A gente tem aqui O detalhe do banho Do Run com o King Né gente Então sim Os dois tomaram banho juntos Bem próximos Porque o banheiro do King Não é muito grande E além do banheiro do King Não ser muito grande Tem muita planta ali Entendeu Então assim Espaço reduzido E aí Uma coisa que acontece aqui Que ele fala Que ele não deixou de reparar No pênis do Run Ele fala que é muito grande E bem grosso E ele fala que Ele já sabia Tipo Ah eu já sabia disso Entendeu Eu só vi A primeira vez que eu vi Sem nada tampando Entendeu Mas eu já sabia Que era grande E era grosso Por quê? Porque eu senti Quando a gente tá dormindo Entendeu Porque assim O Run fica excitado Quando ele tá dormindo Do lado do King Então assim Do nada O King tá dormindo E sente alguma coisa dura No corpo Eu dei um grito Mas um berro Mas um berro gigantesco Porque o King Não tem vergonha nenhuma Ele fala como se fosse Uma coisa qualquer Entendeu Ele vira assim Ah o Run é grosso mesmo Eu já sabia Porque eu já senti Quando a gente tá dormindo Entendeu Maravilhoso Jogando na nossa cara Que o marido dele é notável Ai meu Deus Nós gritei muito Bom Acontece que algumas mulheres Elas começam a falar Do King Porque o King Também é muito famoso Na faculdade Ele é até King O garoto mais inteligente Ele também é uma pessoa Que tem um coração Muito bom E ele também É muito bonito Então as meninas Começam a falar dele E o que acontece O Run fica Possesso de ciúme Porque sim O Run é muito Ciumento com o King O Run é tão ciumento Quanto o Tim Ele é tão ciumento Quanto o Ae De Love by Tim Entendeu Ele fica tão incomodado Ali que o King Vira pra ele e fala Sim Você quer ali Fazer a barba Porque o King Sempre faz a barba Do mozão dele E ele vê ali Que o Run tá com barba E o Run olha pra ele E fala Agora E aí o King Vira tipo É E aí os dois Os dois se levantam Vão juntos ali Até o banheiro do ônibus E o King Começa a fazer a barba Do Run Gente Sim Ele usa ali O creme de barbear E o Run Olhando pra ele Intensamente Sem desviar Olhar paradinho Enquanto o King Tá fazendo a barba dele E nesse momento O coração do King Acelera tanto Mais tanto Que ele realmente Ele fala que o Run Pode ter escutado As batidas Do coração dele E aí o Run Ele vai tocando No corpo do King Sabe Ele vai cariciando O corpo do King Suavemente Os dois estão Extremamente próximos O Run Ele vai se aproximando Mesmo Ou seja Gente O Run queria Beijar o King Nessa cena E o King O Gay Panic Bate com tanta força Que aqui ele começa A entender Que o coração Está em movimento Que os sentimentos Estão mudando Que sim Ele está se apaixonando Pelo Run E isso assusta ele muito Sentiu uma atração física Por um homem antes E principalmente Ele se apaixonou Pelo Run Porque o coração dele Está acelerando E nesse momento O King Dá um choque de realidade Ele se levanta ali Ele olha para o Run Vira para ele E fala Termina aí sozinho Falta só um pouquinho E sai correndo Porque o Gay Panic Bateu com muita força Fica olhando o King Se afastando dele E ele sorri E quando a gente vai para o Run Ele fala que o coração dele Acelerou tanto Que somente o King É capaz de fazer isso com ele Ou seja Se apaixonaram meus queridos E aí gente Quando eles chegam ali No acampamento Acontece que vocês viram Na série mesmo Em relação ao Run Dar uma coroa de flores Para o King O King e o Run Estão ali na barraca juntos E aí o King Começa a boiolar Com muita força Pela beleza do Run Mas ele boiola Ao ponto dele Começar a tocar Então assim Quando ele vira para o Run E fala Ah sua tatuagem é tão bonita Aqui do pescoço É a minha favorita Do apanhador de sonhos E tal Se eu queria uma igual Ele já enfia a mão ali E já vai acariciando A tatuagem do Run E o Run vira para ele E fala tipo E aí depois o King Vira para ele e fala Seu nariz é tão prominente Eu queria muito Que meu nariz fosse igual E aí ele toca no nariz do Run Ah seus olhos são tão maravilhosos Entendeu Eu queria que meus olhos Fossem igual também Sua sobrancelha é perfeita Você é todo perfeitão E aí depois ele vira para ele E fala Seus lábios são tão intensos Tão carnudos E aí o Run já olha para ele E o King toca nos lábios do Run Ele faz tipo um carinho Nos lábios do Run Nesse momento o Run Olha intensamente para o King O coração acelera muito E ele beija o King Gente E aqui Diferentemente do que aconteceu Imagina que foi um beijo Que a gente viu ali Que foi um beijo muito romântico E tal O que eles colocaram ali Em relação à insegurança Do King e tal Gente Na novel o King Não é nem um pouco inseguro Isso é uma coisa Que ele não é Não é Isso é uma coisa Que o King não é Ele não é inseguro Ele é muito flertador Ele é direto com as coisas Que ele quer E aí depois desse beijo Que ele começa a entender Com força Que ele está apaixonado Pelo Run E que ele vai fazer de tudo Para conquistar o Run Mas é que retornando Ao beijo na novel O que acontece então Eles se pegam Com muita vontade Mas muita vontade mesmo O Run fala que os beijos Duram praticamente Quase a noite inteira E que ele marcou o corpo Do King todo Porque eles se beijaram Muito O beijo na série Foi maravilhoso Inclusive ele está de fundo Para vocês aí Eu amei esse beijo Foi sensacional Porque eu não esperava esse beijo Eu amei mesmo Mas na novel Como vocês sabem As coisas são mais picantes E nesse momento O Run já joga o King Nos colchões Ele já empurra Ele pro colchão E começa a beijar ele Descontroladamente Lembrando que Quando o King acorda Ele acha que o Run Estava bêbado Que ele não vai se lembrar Mas o Run Ele não estava bêbado Ele se lembra de tudo Como o King Se faz de besta O Run também se faz E aí gente Aqui a gente passa A série Porque a série Terminou nessa cena Onde o Run Onde o Run Demonstra Que ele não se lembrou Do beijo Já que o King Fala que não se lembra Do que aconteceu E o King Está indo ali Para a casa da avó Dele Uma mensagem do Run Falando que ele lembrou Do beijo Que ele sabe Que o beijo aconteceu Na novel Ele não recebe Essa mensagem Porque o Run Basicamente Mostra para ele Que ele lembra do beijo E afinal de contas Ele começa a se aproximar Muito do King Porque ele também Já está muito apaixonado Mas como o King Vai para a casa Da avó dele Inclusive o King Vira para o Run E fala para ele Voltar ali para o apartamento Se ele quer ir Na casa da avó Dele com ele E o Run Acha que não Ele acha que ele Ia ser muito inconveniente Se ele fosse com o King Ia ficar na cara demais Ele ainda está tentando Entender o que está acontecendo Ele volta ali para o apartamento E aqui a gente vai Para o ponto de vista do King E depois eu conto O que aconteceu com o Run E a coisa que ele fala Para a avó dele ali É que ele está sentindo falta dela Óbvio que o King Ama muito a avó dele Inclusive a avó dele Ela vai ser uma das melhores Personais de mais genia A avó dele fala Que vai aceitar o King Do jeito que ele é Entendeu? E se os pais dele Falar alguma coisa Ele obviamente Que a família do King É perfeita Então para os pais dele Está tudo bem mesmo Inclusive o nome dele Com o Run Perfeitamente Mas em relação Que a avó dele Ela fala para o King Que ela ama ele Do jeito que ele é E aí gente Uma coisa que acontece aqui É que o King Vira para ele E fala que ele está apaixonado Ele só não sabe Se esse é um amor Correspondido Ou seja Começa aqui a confusão Do King achar Se o Run gosta dele Ou não Quando a gente vai Para o ponto de vista Do Run Acontece que o Run Ele está ali no apartamento E ele não para De sentir a falta do King Ele fala que o apartamento Ficou muito vazio Está tudo muito estranho Ele está como se Um pedaço do coração Estivesse faltando E também como que ele Não consegue parar De pensar no King Ele quer falar com o King O tempo inteiro Entendeu? Então assim O Run quer ligar para o King Via telefone Mas o Run não faz isso Ele espera o King Ligar para ele E o King liga para o Run E os dois conversam Ali via telefone Nesse momento O King ele promete Ali para si mesmo Que ele está determinado A conquistar o Run Que ele vai fazer o Run O namorado dele E ele fala para a avó dele Que a próxima vez Que ele voltar ali Ele vai trazer essa pessoa Ele vai trazer o Nong Han Que ele vai trazer O namorado dele Né gente Um filme determinado Maravilhoso Perfeito E aí gente Voltando aqui para o Run Como eu falei para vocês Ele está sentindo muita falta do King Não só o Run está sentindo falta do King Como os gigantes Que é os cachorros E o Run também estão sentindo falta do King O Bo Inclusive o Boat Que é o cachorro que Fica perturbando o King ali Ele está todo paradinho Ele está se sentindo todo triste O Run até acha que ele está doente Leva ele no veterinário Porque ele está morrendo De saudade do King Ai meu Deus Boi eu lembro gente Porque eu preciso muito De uma cena do Percy Do Talai com os gigantes Eu brincando ali com os gigantes O que acontece É que o King decide Fazer uma surpresa para o Run Então ele em vez de ficar Uma semana na casa da avó dele Ele ficou apenas três dias E aí quando o Run está todo tristinho ali Achando que o apartamento está em silêncio O King aparece de surpresa E a primeira coisa que o Run faz É olhar para ele Ele só olha para o King E ele tipo boiola muito E aí os cachorros aparecem E o King até acaricia o cachorro ali Outra coisa também que acontece É que o King fala Que ele sentiu muita falta do Run Que ele é como se Alguma coisa estivesse faltando Entendeu? E o Run fala Que ele também sentiu isso E aí os dois decidem Ir ao shopping Né gente Essa cena no shopping Foi sensacional Eu quero muito Essa cena mais generadora Gente É uma cena Que vocês vão gritar E muito Se preparem Quando eles vão no shopping ali Eles param num pet shop E eles começam a comprar coleira O King começa a comprar coleira Para os cachorros do Run E nesse momento A gente está no ponto de vista do King E o King começa a dar umas flertadas No ele Provoca muito o Run Ele vê o Run e fala assim Se você quiser usar essa coleira Nem mim Entendeu gente? E aí o Run já olha pra ele Tipo assim Eu posso? E aí a gente vê aqui o que Gente Run e King estão querendo praticar A arte de namorar pelado Com o BDSM Junto ali Entendeu? Quer praticar ali o BDSM Gente Porque sim O Run olha pro King E fica imaginando o King De coleira Gente Eu não estou zoando E o King sorri muito Ele flerta muito Com o Run aqui E a maldade está ali na cara Nem vê que o Run é sádico Né gente Porque não só Ele imagina o King Com a coleira Como a coleira está tipo Super próximo Ele tipo Olha pro King Olha pra coleira Depois olha pro King De novo E o King fica olhando pra ele E o Run pega a coleira E depois ele olha pro King E dá um sorriso maroto Gente Ou seja Run queria colocar a coleira No King E fazer a arte de namorar pelado Com o King de coleira Entendeu gente? Fazer ali as práticas do BDSM Gente Eu dei um grito Mas um É Que eu me surpreendi Porque eu não imaginava Que o Run seria sádico Gente E sim Foi confirmado que ele é sádico Gente Então assim O Run tinha um sarauá Escondido dentro dele ali Entendeu? Vocês vão entender isso Mais daqui a pouco Então vamos prosseguir aqui E aí o que acontece gente É que na hora que os dois Estão saindo ali do shopping O pai do Run aparece E pede desculpas pra ele Ele fala que ele quer que o Run volte pra casa Porque a família tá sentindo muita falta dele Que ele pede desculpas pro Run Porque ele também fala pro Run não contar ali Pra mãe dele o que aconteceu e tal E aparece também aqui aquela garota Que tava com o pai do Run E essa garota é muito amiga do Run E essa garota também aparece com outro homem ali E esse homem começa a provocar o Run Ao ponto que o Run fica com muita raiva E a gente não pode esquecer que o Run também É campeão de boxe Então assim Ele quase matou o estupador na porrada Esse cara aí não ia aguentar ele O cara até tentou ir pra cima dele Mas o Run deu um soco só E o cara já caiu no som E o Run ia continuar batendo dele Se não fosse quem novamente Se não fosse o King né Porque assim que o King toca no corpo do Run O Run já acalma instantaneamente E ele só fica olhando pro King E o King fica abraçado ali no corpo do Run E o Run tipo olha pro King sorri E afaga o cabelo dele né gente E gente o que acontece É que depois que os ânimos se acalma né O pai do Run conversa com o Run E fala que ele não vai fazer isso mais E ele realmente pede para o Run voltar pra casa né Que as pessoas estão sentindo falta dele E aí o Run olha pro King E o King vira pro Run e fala que seria o melhor E nesse momento o Run fica muito triste Porque ele queria que o King virasse pra ele E falasse que não Pra ele ficar com o King Porque ele não imagina a vida dele sem o King mais gente E aqui o Run já tá totalmente apaixonado pelo King E quando o King fala que seria melhor o Run voltar pra casa dele O Run interpreta como se o King não respondesse aos sentimentos dele E ele fica chateado E aí ele fica pensando se o King gosta dele ou não gente Então aqui a gente começa a ter a dúvida por parte dos dois Então o King acha que o Run não gosta dele Agora como o Run acha que o King não gosta dele Então fica uma dúvida aqui Mas tem outra viagem dessa vez para a fazenda do Boss Nessa cena aqui Inclusive a gente dá a entender ali Que o Boss e o Mac teve a primeira vez deles né Uma coisa que o King fala Que ele escutou muitos gemidos do Boss Então assim gente Pra vocês verem né O King é sem filtro nenhum E outra coisa também gente É que a fazenda do Boss ali é toda chique e tal Fica perto ali de um restaurante chique etc Estão ali no restaurante né Lembrando que foi todo mundo nessa viagem né O ciclo de amizade de todos eles ali O Pooh que é o melhor amigo do Run né Ele fala que ele quer que o Run se admita logo Que ele gosta do King entendeu Ele quer fazer com que o Run entenda os sentimentos dele né E nesse momento ele começa a flertar descaradamente com o King Ele flerta com tanta força que o Run acredita que o Run gosta do King né gente E aí o King ele vai respondendo os flertes né Fica possesso Ele fica com muitos ciúmes Ele fica com tantos ciúmes Que depois ele puxa o Run ali Pergunta pra ele o que que tá acontecendo O que que ele quer tomar a esposa dele e tal E aí o Run explica pra ele Que é o que ele tá querendo fazer com que o Run entenda os próprios sentimentos né E aí o Run conta pra ele tudo o que aconteceu E aí o Run vira pra ele E você acha que você não é apaixonado pelo King E aí o Run fala pra ele O problema não é que eu não sou apaixonado Eu gosto dele Eu só não sei se ele gosta de mim Ele faz umas atitudes que demonstram que ele gosta Mas ao mesmo tempo ele faz umas atitudes que demonstram que ele não gosta Eu estou confuso Eu quero resolver isso Eu estou confuso Mas ele é meu entendeu Porque assim o Run já tá determinado a ter o King pra ele né gente E ele vê como que o King se sente em relação a provocar ciúmes gente Então sim o Run começa a provocar ciúmes no King Gente aí o Run fica naquela confusão ali Porque ele não sabe se o King gosta dele ou não E aí o King é todo aventureiro entendeu gente Ele é a plantinha aventureira Então ele vai explorar ali a fazenda do boss Ele acaba sumindo E aí quando ele some É obviamente que o Run pensa duas vezes E entra ali na floresta para procurar o King Ele encontra o King deitado debaixo de uma árvore Que o King tá machucado né Que ele tá com sangue Mas na verdade aí é só suco da fruta né E aí quando acontece isso O Run tipo todo preocupado ali Piquing Piquing o que aconteceu O que que foi E aí ele começa a tocar ali no corpo do King desesperadamente Pra ver onde o King machucou E o King vira pra ele e fala que tá tudo bem Que isso é apenas um suco né E aí quando ele fala isso O King já olha pra ele e fala assim Ah você tava muito preocupado comigo né gente E aí tipo assim Mano eu vou te punir cara Eu vou te punir Você me aguarde E outra coisa também que acontece Gente quanto de vista do King Em relação a essa cena É que o King fala que ele tá muito feliz Porque ele viu a preocupação do Run né Porque o Run começou a dar uma ignorada nele E aí depois disso O King falou que ele viu ali A preocupação do Run E que o Run realmente sente alguma coisa por ele sim Entendeu Acontece ali A faísca tá presente E ele vai conquistar o Run E aí depois que o King caçou o Run e tal Em relação ao Run Ficando preocupado com ele né O King se declara Gente a declaração do King Ela é muito linda Porque envolve a natureza Sabe ele vai falando que Ele não imaginava que Com o Run ele plantaria Uma árvore do amor E ele quer que essa árvore Cresça cada vez mais Ele se declara lindo Aqui para o Run Falando que quer ser o namorado dele Que o Run é tudo pra ele E o Run falando que aceita o King né Mas ao mesmo tempo O Run ele não aceitou o pedido de namoro do King né gente Ele aceitou que ele vai deixar o King flertar com ele né Porque ele flerta com o Run de uma maneira gente Mas até com que o Run fica tímido né Porque o King começa a flertar com ele o tempo inteiro Entendeu Então ali no restaurante o King flerta Então ali no templo que eles foram pra prestar respeito O King tá flertando entendeu Então ele flerta tanto Que o Run fica constrangido E ele decide afastar do King Só que quando isso acontece Algumas pessoas começam a se aproximar do King gente Porque eu falei pra vocês o King Ele é muito amigável Ele é muito bonito Então assim Se o Run dar mole Alguém vai tirar o King dele Entendeu E isso até um garçom Começa a flertar descaradamente com o King E o Run sente muito ciúmes Ele sente muito ciúmes Ao ponto dele levantar ali Nervoso Ao ponto dele fazer barulho com a língua Sabe O Run O King fala isso Toda vez que o Run tá com ciúmes dele Ele fica fazendo uns barulhos com a língua Ele também olha pra outra pessoa né Pra pessoa que tá flertando com o King Com um olhar completamente assassino Então assim O Run fica com muitos ciúmes Tanto que ele levanta Ele empurra a cadeira Ele levanta E vai andando né E o King vai atrás dele E aí ele se resolve Mas o Run Ele é muito ciúmes A partir de agora é que sim O King tá determinado a flertar com o Run E o Run Em vez de aceitar os flertes do King Ele quer conquistar o King Entre aspas Por meio dos ciúmes Então ele começa a fazer muitos ciúmes no King De qualquer motivo O Run vai fazer ciúmes no King E esses ciúmes que ele faz no King Faz o King sofrer Faz o King sofrer Porque o King acha que o Run Não gosta dele Que ele ainda não conseguiu conquistar o Run E o King fica ali E aí gente O que acontece é que se passa 4 meses E nos é revelado aqui Que sim Durante 4 meses O King ficou flertando com o Run Todo santo dia E mesmo assim Ainda não aconteceu nada E mesmo assim O Run ainda tá na cabeça dele Que ele tem que fazer o King Ficar com ciúmes dele Entendeu? Outra coisa também Que o King até fala Que tudo bem Ele até acha fofo Ele acha sexy É provocante pra ele Ele gosta de um desafio O Run Bancar o difícil Mas aqui o Run exagera muito O Run faz com o King Dói o coração Então vamos lá A primeira coisa É que como já se passou Uns meses O King agora virou O líder do sistema Sotos Ou seja O King é o novo Artite da universidade Digamos assim Ele é o líder do trote Então os calouros Tem medo dele O King tá uma pessoa Mais firme Em relação aos calouros Mas quando o Run Tá ali do lado O King é só um bebê O bebê plantinha do Run Entendeu? Então assim O Run tá ali No apartamento do King Eles foram resolver Algumas coisas E o Run pede ajuda Pro King dar banho Nos cachorros De dar banho nos cachorros E como eu contei pra vocês Gente O King não tem medo Dos cachorros do Run Então ele tá ajudando o Run A dar banho nos cachorros Só que de repente Ele quer provocar o Run E ele pega ali água E joga no Run Quando ele joga água Olha pra ele Com um olhar assassino Extremamente frio O King fica com tanto medo E aí o Run vira pra ele E fala assim Garotos malvados Devem ser punidos E aí o King olha pra ele Tipo assim Meu Deus O que eu fiz E aí o Run Olha intensamente pro King Ele segura nos ombros do King E vira o King Pressiona o King na parede E começa a beijar o King Desesperadamente Inclusive nesse momento O King fala que é a primeira vez Que eles se beijam de língua Gente Porque o Run meteu a língua E assim Ele enfiou a língua também Então aqui Run e King Beijam de língua Eles se beijam por muito Muito tempo mesmo É um beijo muito grosseiro E nesse momento O Run fala que ele ainda Vai punir o King E você ficou assim Meu Deus É aqui que vai rolar a primeira vez deles Só que aí vem o próximo capítulo Pra mostrar pra gente Que o que aconteceu Depois que beijou descaradamente O King Até quase tirar o fôlego dele Não aconteceu nada Porque simplesmente O Run se afastou E isso fez o King Se sentir ainda mais confuso O Run Ele quer fazer o King Sentir ciúmes Por que ele quer fazer O King sentir ciúmes Kennedy? Porque o Run Não consegue confiar Se o sentimento do King É real ou não E ele acha que Pelo ciúmes Ele vai saber Se o King realmente Se importa com ele E eu tô assim Mano Pelo amor de Deus Isso não faz sentido nenhum Gente O King Já se declarou pro Run Não sei quantas vezes O King Flertou com o Run Durante quatro meses O King Respondeu o beijo do Run O que o Run quer Para ele ver Que o King Realmente ama ele Gente E aí O Run Ele tá tão determinado Que ele vai além Entendeu? Ele faz ali Todo um teatro ali Pro King Achar que ele transou Com uma garota ali Uma amiga dele Ele realmente Virar pro King E falar que ele Não quer o King Entendeu? Que ele tá fazendo ciúmes Com o King E o Run achou Que o King Ia se derreter Ali pra ele Ia falar pra ele Que é tudo bem Que ele gosta do Run Que ele vai ficar correndo De qualquer jeito Mas o King Ele fica tão chateado Ele fica Mas o King Fica tão chateado Ele começa a chorar Desesperadamente Que ele decide Ir embora da cidade E ir visitar a voz dele Porque ele fala Que ficar ali É doloroso Ele realmente Acredita que o Run Não gosta dele E não só isso Ele também fala Que dessa vez O Run magoou Definitivamente O coração dele Né gente E você que tá lendo Quer socar O Run com muita força Por que que tu fez isso Vai sincerar A voz dele E nesse momento Aparece uma pessoa E quem é essa pessoa Que a gente É o Mike Um modelo muito famoso Na Inglaterra Que se interessa Pelo King E também pelo King Como eu disse pra vocês Ele é muito amigável Ele é muito receptivo A avó dele também É muito legal E ela sabe ali O que aconteceu Tudo bem Ela não sabe o que é o Run Mas ela sabe Que alguém magoou o King E ela fica tentando E ela fica tentando A mensagem do Instagram E ela fica com uma foto Do King Com o Mike Que é um famoso modelo Na Inglaterra Inclusive gente A fanbase do Mike Ela é enorme Já criou o chip Entendeu Todo mundo quer saber Quem é essa pessoa Que o Mike gosta Porque o Mike Nas redes sociais Ele sempre responde Que o King É a pessoa que ele gosta O King É a pessoa que ele quer namorar Ele realmente se apaixonou Pelo King E aí o Run Fica com muito ciúme Mas é extremamente ciumento E ele fala em questão Da segurança dele Mas ele fica falando Que o King É dele Que o King É dele Não é de ninguém E que ele vai conquistar O King Que o King É somente dele Ele não vai admitir Que ninguém Chegue próximo do King Novamente E gente Para o Run Achar o King Ele liga pra irmã dele E ele explica O que aconteceu E ele fala Que ele ama O King dele Eu amo meu King E eu vou atrás dele E ele acaba encontrando O King Quando ele está próximo Do Mike E nesse momento O Run olha pro Mike Com um olhar assassino Ele puxa o King E ele fala pro King Que eles tem que conversar E o King não quer conversar Com ele Mas o Run consegue Convencer o King Afinal de contas O King é totalmente Apaixonado pelo Run E o Run percebe isso E ele começa a usar isso Então aqui O Run Ele começa a se declarar Para o King Também E o Run Encontra o King E ele fala Que é tudo mentira Ele não ficou com garoto Ele não beijou com garoto Ele não transou com garoto Ele simplesmente falou isso Porque queria que o King Sentisse ciúmes E a reação do King Foi algo que ele não esperava A declaração do Run Ela é bonita sim Eu achei fofo também Ele falar Que quem magoou o King Na verdade Era o garoto frio Que agora Ele vai deixar o King Conhecer o Nong Run E aí Ele se declara Ele pro King Ele fala que vai Fazer tudo o que o King quiser E ele fala que ele vai Cortejar o King Que ele vai flertar o King Que ele vai fazer o King Se tornar namorado dele Inclusive o Run Pede o King Em namoro E o King Fica ali No meio termo Ele fala sim E fala não Ao mesmo tempo Porque ele fala Que dessa vez É a vez do Tap King Então ele vai fazer o Run Lutar Pra poder conquistar ele E um evento Ali na cachoeira O Run já tão próximo O Mike ainda tá ali O Mike sabe que o Run É a pessoa que magoou o King Mas o Mike também sabe Que o Run É a pessoa que o King gosta E o Run Ele fica com um olhar De tipo assim Ele tá com ciúmes no Mike Mas ele tá com um olhar Vitorioso sabe Ele sabe que no fundo O King vai escolher ele E ele deixa isso Muito claro né gente E aí o que Pra cachoeira né Se divertir e tal E o King Vira pro Run E fala pro Run Escolher a roupa dele né E aí o Run Olha pra ele E fala assim Coloca cachecol Coloca uma calça bem grossa Coloca tênis E aí o King Olha pra ele e fala Mas é uma cachoeira E o Run vira pra ele E fala assim É porque você tem que ir Desse jeito Porque você não pode Mostrar o seu corpo Eu não quero que você Mostre o seu corpo E aí o King Olha pra ele assim Com um olhar Tipo assim Que está acontecendo E já começa a selecionar As roupas dele ali Pra ele poder nadar Na cachoeira né E nisso o Run levanta Olha pro King Empurra o King na parede E enche o corpo dele De marca gente Então ele morde Ele chupa Ele beija Grosseiramente o King Ao ponto do corpo do King Ficar completamente vermelho E aí depois ele olha pro King E vira pra ele E fala assim Quero ver você ter coragem De tirar a roupa agora Ou seja gente O Run é um semi-dominador Doido Entendeu Ele fica chateado Que o Run fez isso Mas mesmo assim Ele não se afasta Do Run né E quando eles estão ali Na cachoeira O King decide provocar O Run novamente Então ele começa A flertar com o Mike Pra fazer filmes no Run Porque como eu falei pra vocês Agora o King Quer que o Run Vai atrás dele mesmo né E aí ele fica mostrando Ali pro Run Que ele tá chateado E chega um ponto Que o King Tira a camisa mesmo E mostra as marcas dele Ele toca o foda-se E aí o Run fica até Meio assustado assim E quando ele começa A flertar demais com o Mike O Run que fazer mais Ele só vai embora né E aí quando o Run Ele vai embora Ele nota ali Que um gatinho Está com problemas E ele tenta ajudar Esse gatinho né E nisso o Run Acaba machucando E ele some Então vocês lembram Que eu contei pra vocês Que o King sumia E aí o Run Quando o Run foi atrás dele Dessa vez aqui O Run some E o King vai atrás dele E quando o King Encontra o Run Foi como se o coração dele Tivesse se recuperado Sabe Porque ficou muito O King gritou pra Deus E o mundo Que sim Ele ama o Run Que o Run É o namorado dele Que o Run É tudo pra ele E que ele quer ficar O resto da vida Com o Run E o Run também Fala isso com ele Os dois se declaram Numa cena linda Os dois se beijam Apaixonadamente aqui E você fica com um pouco De dó do Mike né gente Porque o Mike é perfeito E ele só vai embora Pra Inglaterra Ele se despede do King E o Run fica olhando pra ele Com um olhar de tipo vitorioso E fica puxando o King Pra mostrar que o King É dele né gente Sim o Run age desse jeito Ok Bom E aí o Mike vai embora Depois que o Run se declara E aí ele oficialmente Começa a namorar o King né Os dois falam que são Namorados um do outro O Run Ele fica muito fofo Ele fica muito Cadelinha do Muzon Ele fica completamente Apaixonado Ele não quer ficar longe Do King Inclusive ele começa a morar No apartamento do King né E aí os dois se com próximos O tempo inteiro O Run até cobra beijo De bom dia pro King Sabe Então ele vira pro King E fala Morning Kings Igual Tipo aquela cena de raiu Mesmo gente Ai podia ter Vai ter que ter essa série Imagina isso Gente Imagina o Perth virar pra estar lá E falar Morning Kings Igual o Zee Falou pro Cente Gente eu vou morrer Eu preciso dessa cena Gente E aí nessa cena O que que acontece É que é uma cena Mais incrível Isso da nova Mano Eu amei essa cena Que eles dois estão ali No shopping né E aí o King fala Que o Run chamou ele Pra ir no cinema Só que ele não imaginava Que o Run fechou o cinema né Ou seja O Run fez uma sessão particular Apenas pra ele Se agarrar ao King Gente Então assim Durante o filme inteiro O Run ficou beijando Mordendo E chupando o King Apenas o corpo do King De marca né E dessa vez aqui O King responde O King tá todo feliz ali Porque ele ama o mozão dele E ele ama beijar o Run Entendeu Ele fala Isso eu amo beijar ele E ele fica beijando o Run Durante o cinema inteiro né E aí depois Eles decidem fazer Algumas compras e tal E eles acabam passando Numa loja de tatuagem né Porque o Run fala Que quer fazer uma tatuagem nova E o King confessa pra ele Que ele queria muito Fazer uma tatuagem né E aí o Run começa A leibar o King Pra loja de tatuagem E o King Acaba desistindo né E aí o Run decide Fazer a tatuagem Que o King Tanto quer né gente O King quer tatuar O nome dele Atrás da orelha dele né Então ele queria Tatuar King Atrás da orelha gente E como ele não teve Coragem de fazer a tatuagem Pelo medo dele De agulhas e tal O que acontece É que o Run decide Fazer essa tatuagem Pra ele gente E na hora que o Run Tá fazendo essa tatuagem Ele fala pro King Ficar ali perto dele E ele fica segurando A mão do Run O tempo inteiro E nesse momento Os dois falam Eu te amo E aí o King Vê que sim gente O Run fez uma tatuagem Pra ele Ele tatuou O nome do King Atrás da orelha gente E essa cena É linda Os dois se olham Intensamente Eles se beijam Apaixonadamente Tá nem aí Se tá em público Entendeu? Por quê? Porque são namorados Que namoram E se amam E muito E a gente vê aqui Que eles vão ficar juntos Pra sempre né E agora a gente chegou No último capítulo Da novel Onde muita gente Estava aguardando A primeira vez De Run e King A gente vai ter O aniversário do King A gente que o Run Preparou pro King Foi esse mesmo De escrever o nome do King Atrás da orelha dele Fazer a tatuagem ali Depois ele deu outros Presentes pro King Tá todo mundo presente Nessa flecha Inclusive E um dos presentes Que o Run quis dar Pro King mesmo É ele próprio né Então ele tá decidido Aqui a se dar Para o King Ou seja Eles ter a primeira vez Deles né Aquele bem sim O King também Quer seguir Pro próximo nível né E aí o que acontece É que o King Bebe muito Ele fica muito bêbado E ele vai embora Com o Run No carro né E nesse momento E aí o que acontece O Run estupra O King Gente sim O sexo do Run E do King Na primeira vez Deles Ela é bem parecida Com a primeira vez De Srawa Tiny Que eu contei pra vocês No vídeo da novel De together Que você confere Clicando no izinho Aqui sim O King né Ele não encara isso Como um estupro Assim como o Tiny Não encarou No sexo deles Ali O King Não encara O que o Run Fez com ele Como estupro Ok gente É por isso que eu comparei Aí a primeira vez Do King E do Run Com a primeira vez De Srawa Tiny Eu quero falar pra vocês Que aqui Eu estou apenas No papel de contar Uma história E que é completamente errado E eu como no papel De contar Eu vou contando O que aconteceu O que a autora Escreveu Ok Não adianta Tentar militar Gente Quiser cancelar o Run Cancela Mas assim Não me culpe Entendeu Porque eu estou aqui No papel de contar O que a autora Escreveu Contar a história Pra vocês Que vocês me pedem Maravilha Então O King Começa ali Negando Então seja É um estupro O que devia ter parado Mas depois que o Run Vai se empolgando Ali O King Se abre pra ele E os dois Falam em sexo Gente Sim O Run É bem sádico E como eu contei pra vocês O Run É semi E o King É uki Gente Esse sexo É muito louco Porque eles estão ali Dentro do carro O Run Senta E senta o King Em cima dele E vai mandando Mandando ver Entendeu E sim Gente O King Sente prazer Mas não justifica A gente começa Como estupro Porque o King Falou não O King Estava inconsciente Ali por causa do álcool E mesmo assim O Run Continuou Né gente Então sim A primeira vez deles É assim E aí os dois Terminam juntos Felizes E depois rola aí Outra cena de sexo Deles Onde a gente vê ali Os dois já estão usando Ali sem álcool E a gente vê também ali Que o Run E o King Vão ficar juntos E rola o sexo Tipo de together Mesmo Sabe O Run Vai com muita força Vai com muito forte E o King Vai se acostumando ali E depois ele começa a gostar E fica transando Com o mozão dele Né gente Acho que mais Jender 2 Não vai ter isso Gente O Run Foi apresentado De um jeito Na série Eu acho que eles vão manter Esse jeito do Run Só vão inserir ali Um pouquinho aqui Um pouquinho acolá Mas eles não vão fazer O que a novel fez Gente Então assim gente Essa é a história Da novel Space Né Realmente O final Ele é bem pesado mesmo É no último capítulo Que acontece isso tudo aí Gente O último capítulo É gigantesco Inclusive Né Enfim Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo É sim gente O Run E o King Vão ficar juntos Sim Kennedy Eu acho que o Run E o King Vão terminar Mais Ingenir Dois juntos Eles vão mudar Muita coisa Como eu falei Aqui pra vocês Com certeza Eles vão mudar Mas pra você Que queria saber Toda a história Completa de Space Tá aí E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Por favor Deixa o seu like Pra ajudar na sua noção Do vídeo E do canal Acesse o sucesso Com o nosso controle Na descrição do vídeo Se você é novo No canal Gostou do que viu No campeão Novos conteúdos Não se esqueça De se inscrever Pessoal Que acompanhe O especial De My Ingenir Aqui no BR Maníacos Ok Sairá um vídeo Toda terça-feira Ao meio-dia De cada casal Ok Semana que vem Qual vai ser o casal Kennedy Bom Vocês vão saber Se vocês me acompanharem Nas minhas redes sociais Que quando chegar A próxima Da data aí Eu revelo pra vocês Qual que vai ser O próximo casal Beleza Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Até a próxima Meus amores Um beijo